Meu Deus, um sapo, e agora? Vamos jogar sal nele! É claro que eu não vou fazer isso, né? Óbvio que não. Por quê? Muita gente já fez isso na vida e muita gente ainda faz. Mas não façam mais. Sabe por quê? O sapo não tem capacidade dos pulmões dele conseguir fazer a troca gasosa. E ele respira através da pele. Sim, é através da pele que ele respira também. Então se você jogar sal em cima desse bicho com certeza ele vai sofrer demais. Vai ser uma tortura para o bichinho além de poder até chegar à morte. Tudo bem, muita gente acha esse bicho asqueroso, nojento mas é um animal que come de tudo. Escorpião, cobra. É um animal muito importante para a natureza. Então não jogam mais sal nas costas do sapo. Tá bom? Porque ele respira pela pele. E esse aqui nós vamos soltar a natureza. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.